Quero uma luzinha sobre intervenções, quero construir alguma pergunta nova, quero ousar num tipo de pergunta com meus pacientes. No mês de maio eu escolhi a Escuta e a Fala em Psicoterapia, uma proposta fenomenológico existencial, um livro da Ana Maria Feijão. Vou pedir pra você deixar um like aqui nesse vídeo, se você gosta desse assunto, então, porque assim você fortalece o nosso trabalho e eu fico animada em seguir produzindo conteúdo, assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e direciona ele pra mais terapeutas, pra mais estudantes de psicologia, isso significa muito pra nós e sei que pra você é tranquilo deixar um like aí. Tem uma parte desse livro aqui, né, quando a Feijó vai discutir metodologia, quando ela vai discutir a postura propriamente ali do terapeuta, né, ela usa algumas sessões reais, transcrição de algumas sessões reais que foram autorizadas, ela vai dando nome pra algumas intervenções, né. E aqui tem uma intervenção que eu acho muito interessante, chamada manutenção do estar em débito. Ou seja, quando esse paciente, vou ler pra vocês que até fica melhor, né, psicoterapeuta existencialista tanto corre como promove o risco. Então, ou seja, clínica é uma clínica, clínica psicológica, clínica de aposta e de risco, né. Se o cliente insiste no mesmo modo de atuar no mundo, pode ser por não querer correr risco. Às vezes a gente aprende a voltar pro mesmo lugar, pro mesmo sofrimento, a gente aprende a, então, ficar de um mesmo modo, às vezes a gente até acha que tá dando respostas diferentes, agindo de maneiras diferentes, mas na verdade ainda estamos capturados, né, sustentados no conforto, no conforto do sofrimento. Eu não sei existir de um outro jeito, eu não sei existir, o que que exigiria de você, então, romper com determinada situação, né. Acho que essa pergunta é muito interessante pra gente fazer pros pacientes e pra gente fazer no consultório, né. O que que isso exigiria de você, né, sair dessa condição, assim. E aí, olha só que interessante, então, né. Se o cliente insiste no mesmo modo de atuar no mundo, pode ser por não querer correr risco. Não quero correr risco de bancar um outro jeito aqui de ser, né. Terapeuta busca saber o que pode acontecer se o cliente correr o risco. Então, não é aqui pra você tirar o paciente desse conforto e agora dizer pra ele, vamos correr risco, vamos correr risco junto, vamos ousar junto, não. Porque quando você faz isso, é, quando o cliente tá te falando de um medo e você diz pra ele, vai lá e faz, né. Ou você, então, sustenta uma certa diretividade que dá pra entender, vai lá e faz, assim. Porque é natural que você tenha também um desejo, uma vontade de ver essa pessoa ousando em determinados caminhos, né. Quando isso acontece, você tá bancando um lugar de senso comum. Aqui no canal tem um vídeo que nós fizemos ano passado na gravação do Clínica da Existência, um curso que a gente tem com a Ana Maria Peijó. E nesse vídeo ela fala, né, que o terapeuta sustenta um lugar inverso do lugar da multidão. Então, a multidão, o senso comum, as pessoas da vida desse paciente conversam e posicionam a coisa pra ser resolvida de um modo. Enquanto, na verdade, o terapeuta, ele precisa ouvir aquilo que o paciente tem pra, de fato, contar desse medo. Porque se você diz pra ele ousar, ou se você vai bancando com ele ali, um certo direcionamento pra essa ousadia, você pode tá tamponando, né. Você tá, assim, tampando a possibilidade de ouvir o medo. Tampando a possibilidade de ouvir com ele essa não promoção do risco, né. Então, aqui não tô dizendo que a resposta seja ficar no conforto, né. Ontem mesmo eu discutia com o paciente sobre isso, assim, o que que é coragem e o que é tomar decisões seguras. Que, às vezes, a gente coloca a coisa como falta coragem, mas, na verdade, essa pessoa estaria sendo inconsequente, né. Tem uma história que conta pra ela o contrário, assim. Então, isso aqui é bem interessante, né. Olha só, o terapeuta busca saber o que pode acontecer se o cliente corre risco. E aí, o terapeuta pergunta, o que você teme? O que teme? Aí, o cliente diz, na verdade, não estou aqui pra passar uma imagem falsa de mim mesmo. Embora seja assim em todos os meus relacionamentos, por isso não dá certo. Mostre-me como não sou. Aí, o terapeuta diz, o que você teme que possa te acontecer se você mostrar como é? O que que você teme nessa situação? Né. Então, aqui, olha só, essa conversa, ela é muito rica, essas intervenções aqui, né. Eu acho assim, gosto demais dessas intervenções, não pra gente se agarrar elas e ficar pensando, agora eu vou usar uma exploradora do cotidiano, agora eu vou usar uma inquisitiva, agora eu vou usar uma de refletora de conteúdo verbal. mas pra, de fato, a gente ir capturando a beleza do diálogo e essas possibilidades de construir as perguntas e ir ouvindo o fenômeno, né, ou melhor, nas palavras de Feijó, vendo, vendo. O que que tá aparecendo aqui, né, até se você seguir o Instagram dela, é, até eu brinco com ela, né, profana, porque é profiana Feijó, profana, é, profana Feijó, você vai ali, é, ver que a gente postou hoje uma, uma citação que ela faz sobre a coruja, né, o terapeuta nessa posição de coruja, que faz um giro de 360 graus, né, interessado em ver tanto de dia quanto à noite. E pra você que quer ver mais, pra você que quer acompanhar, né, assim, construir essa bagagem e se inspirar nessa clínica que a Feijó tem feito e nessa transposição que a Feijó tem feito aí, né, da filosofia pra prática clínica, eu quero que você conheça o Clínica da Existência, deixo o link aqui embaixo, hoje é o último dia de maio, 31 de maio, e o último dia pra você garantir aí três presentes, né, se você adquiriu o curso, três presentes especiais, entre eles um livro, e você pode, de repente, escolher esse livro aqui, que é um livro lá publicado por ela, publicado pelas edições IFEM, tem vários títulos, então a gente vai te mandar um livro de presente, tem um minicurso, acesso à gravação de um outro minicurso que a gente deu, o minicurso é ao vivo, já vai ser até sábado agora, e vai ser bom demais te receber pra gente pensar nessas intervenções e nesse tipo de clínica. Um beijão em todo mundo, a gente se vê num próximo vídeo, tchau, tchau! Satisfação pelo clique, fake, a vontade, critique, não é tão só que eu repite, tamo aguardando o convite.